E aí, família, mano? Beleza, velho? Aqui é trazendo mais um vídeo pra vocês, meus lindos. Mais um vídeo de monotype aqui no canal, mais vídeo de pessoa aqui no canal, mano. Galera, como vocês viram no episódio passado, nós tivemos a imensa sorte de ganhar um egg do Dito na quest, mano. Na quest do... da do Markbook, né, cara? Mano, eu falei, eu queria o Dito, eu queria o Porygon, obviamente, mano. Não queria o Mr. Mime, não, mano. Mesmo se não fosse monotype, cara. Se fosse qualquer outra questão, eu não queria o Mr. Mime, porque eu não curto ele, né? Eu queria o Dito ou o Porygon. Bom, veio o Dito, é um Pokémon aqui que se você for vender, dá muito dinheiro, mano. Acho que ele vale em torno de 2kk, ou é 3kk, eu não lembro agora. Né, porque ele só consegue aqui, mano. O Dito é um Pokémon que só consegue aqui nessa quest, tá ligado? Não tem respawn, não tem como conseguir em egg, somente em quest, tá ligado? Creio eu que é assim que funciona ele. Mano, e por ele ser um Pokémon que só consegue aqui, creio eu que ele é um Pokémon bem daorinha, mano, de se usar. Eu acho que ele é um Pokémon bem forte, pra falar a verdade. Como ele funciona, né? Eu vou primeiro soltar ele aqui pra mostrar a vocês. Quando você dá ordem em um Pokémon, ele tem duas memórias, mano. Como vocês estão vendo aqui, ó. Duas memórias ele tem. No caso, eu dei uma memória no Zubat, que eu vou falar mais ou menos como funciona. No início, você tem que upar ele, mano. Ele é nível 1. Pra você transformar em algum Pokémon, o nível do Dito tem que ser igual ou maior que o level do outro Pokémon, tá ligado? Vamos supor que eu tenho um Dito level 5 e eu acho um Ratatá level 10. Eu não consigo transformar no Ratatá, mano. Agora, se eu acho um Ratatá level 3, eu consigo transformar no Ratatá. Além do mais, ele vem com todas as habilidades do Pokémon, cara. Ele não vem com as habilidades do seu level, tá ligado? Por exemplo, como vocês estão vendo, eu tenho um Zubat, mano. O Zubat, eu acho que pra ter todas as habilidades, ele precisa ter pelo menos level 40, 35. Só que, no Dito, ele já vem com todas as habilidades liberadas, como vocês estão vendo aqui, tá ligado? Isso é bastante da hora, pra falar a verdade, porque dá pra upar mais rápido com o Pokémon desse jeito. Quando você volta, o Pokémon, ele volta pra ser Dito. Então, nós vamos testar mais ele um pouco aqui, né? Vamos dar uma upada nele, vamos transformar em alguns Pokémons. Eu espero que vocês já tenham deixado seu likezinho aí embaixo. Tenham comentado, por favor, mano. Comenta o que vocês estão achando. E se tiver compartilhado, vai me ajudar mais ainda, mano. Se você é novo aqui no canal e não é inscrito, cara, se inscreve aí na moralzinha, que vai ajudar nós, tá bom? E let's go, né, mano? Vamos lá, compartilha com o amigo e chama a galera pra jogar a pessoa também, tá bom? Let's go, então. Mano, o único problema do Dito, não é um problema, mas eu creio que possa até ser, é que, seguinte, ele tem o Zé Vez, é que você... vai de você, tá ligado? O Zé Vez, a galera disse, no caso, o Charlie, né, que é o... o... o mano lá do... da staff lá do... do pessoal lá no Discord, ele me falou que você muda o Zé Vez de acordo com qual Pokémon você vai transformar o Dito. Isso pega um pouco, mano, por quê? Porque eu não sei qual Pokémon transformar o Dito, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia de qual Pokémon eu posso transformar ele. Ahn... obviamente, como eu sou um Dito, eu posso transformar qualquer Pokémon pra utilizar ele, galera. Né, porque ele vai continuar sendo um Pokémon normal, creio eu, só vai mudar as habilidades ou não. Mas mesmo assim, eu posso transformar o Dito em Charizard, né, não vai mudar o meu Monotype, que vai continuar sendo normal. Posso mudar ele pra um Pokémon lutador? Não ligo, mano. Né, eu posso usar qualquer Pokémon com um Dito, isso é o bom dele. Mas, no caso aqui, nós iremos precisar de level nele, mano, né, vamos ver aqui como funciona mais ou menos. Ele tá nível 12, como vocês estão vendo. É... o melhor Pokémon que eu tenho aqui, por hora, é o... Esse bicho aqui, mano, o Zubat. Ele é bem quebrado até, mano. O pé rápido não é demorado, né, vocês estão vendo ele, eu tô nível 13 já. Aí vai o pano, vai o pano, aí se você quiser transformar em outro Pokémon, dá ordem, né, lembrando que precisa ter um nível maior. Aí, ó, ó. É fácil, pá, com ele no início, mano. Você mata um Ratatassol de Teiko, tá ligado? Ele vem com o Teiko liberado. Ó, mas ele já tá nível 14. O ruim é exatamente esse que eu falei a vocês, mano. Eu não sei, né, o que transformar ainda. Eu não sei o que o Power V dele ainda, tá ligado? Eu queria muito passar o HP dele, pra falar a verdade, o HP e o Speed. Ahn... Eu não vou upar nesse vídeo, eu não vou upar nesse vídeo de jeito nenhum, mas eu queria muito passar a vida e o Speed dele, né, pra ele ser um Pokémon e possa usar todos os tipos, tá ligado? Ele veio ruim, pra falar a verdade. Ó, vou mostrar pra vocês que ele veio quiet, 46%. Hum... Depois eu vou comprar um IV Ticket pra mudar o Ticket dele. Eu acho que a Natura eu vou deixar, né, que talvez eu possa utilizar ela. Aqui, mano, eu acho que nós podemos utilizar algum desses bichos. Não, não podemos utilizar nada deles. Né, e eu acho que eu também não mato esses bichos, não. Nós temos que upar mais um levelzinho aqui por cima. Né, é... Então, comentem, mano, o que vocês acham melhor realmente de upar no EV, quais os Pokémons bons. Seria... Eu acho que eu deveria pensar mais no futuro, né, cara? Mais nos Pokémons que eu vou enfrentar nos ginásios, tá ligado? Porque, por exemplo, ainda falta... Quatro ginásios, se eu não me engano, é cinco. Quatro é três. Ou é dois. É quatro, mano. Falta quatro mesmo, que é o da... É o de... Não, que é o de salada, né? Falta o do Koga, o da Sabrina, o da... O do Giovanni e o do Blaine, mano. Se eu não me engano, o do Blaine deve ser o último, né? Qual é o do Giovanni, que é o último? Eu nem lembro agora. Mas vamos batalhar contra todos eles. Vamos ver aí, né? Como é que nós vamos se sair com isso, cara? Falar a verdade. Ô, B.O., mano. Ô, B.O., menor. Ô, B.O., né? Então, eu não sei qual Pokémon eu posso estar colocando o dito, mano. Vamos supor que nós vamos batalhar contra o Koga. Ele lá é do tipo venenoso. Então, um Pokémon do tipo psíquico aí seria bom. É um Pokémon do tipo psíquico metal? Será que existe, mano? Psíquico metal? Não sei, velho. É, mano. Mas, cara, vamos focar aqui por enquanto. Vamos ver como é o dito. Ah, é... Pelo que eu vejo, ele é um Pokémon bem quebrado, mas ele precisa de up. Ele precisa de upar muito o seu Pokémon. Ele precisa de upar muito, mano. Ele é muito upado. Né? Talvez depois eu venda ele, né? Vai... Eu nem quero utilizar ele. Eu posso vender ele, né? Então, vocês podem deixar suas ofertas lá no meu Discord, né? Vai que eu venda ele. Vai que eu não curto ele, tá ligado? Porque, geralmente, o dito, assim... O Poketivas eu nunca curti, tá ligado? Toma, Brawl. Brawl. Mano, o up dele é rápido, pra falar a verdade. O up dele é bem rápido. Né? Eu acho que vai ser mais rápido que ainda nos Machop. Eu não sei porque eu não tava lá até agora. Né? Vamos ver agora se ele toma banho... É, toma banho é foda. Toma dano... Tô mandando realmente de Pokémon, tipo, lutador, assim, fácil, velho. Né? Eu não sei como é que ele vai estar ditando. Ah, mano, tem brother aqui, cara. Mano, eu canso de falar. Maldita a hora que eu apresentei essa hunt pra galera, mano. Mano, essa hunt era vazia. Ah, cara, que não foi você que apresentou, não. Eu sempre tinha gente. Não, 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 não. Cara, a hunt que eu apresentei a esse bicho foi... Mano, o Butterfree. Esse vídeo da Butterfree tem quase 3 mil visualizações. Pelo amor de Deus, né, mano? A hunt agora é sempre lotada. Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Né? Vamos concordar pelo menos nisso, né? A hunt não era lotada, não, mano. Eu vivia lá, eu morava lá, doido. Eu morava lá, nunca tinha ninguém. Ou eram os horários que eu ia. Não, mano. É muito coincidência, né? Coincidência. Ai, ai, velho. Eu não sei o que fazer pra falar a verdade. Será que eu tenho que dar ordem com o Pokémon aqui, mano? Não tem como, né? É, mano, aqui é o Pac aí. Pelo menos ele leva 18. É, ele não tem outra habilidade pra essa galera. Ele vem só com o Take-O, dito, normal. Só vem com o Take-O. Only Take-O. Eu poderia me transformar no Grime, mano. Só que o Grime é level muito alto, ó. Ele leva 22. Eu não mato ele, eu acho. Tenho quase certeza que eu não mato ele. Ô, mano. Ô, mano. É, mano. O bicho dá muito pouco dano, moleque. Tem muito o que fazer não, mano. E o ataque, tô utilizando tudo aqui mesmo, meu. Vai com a hora, ó. Ele também não leva tanto dano, tá ligado? Mano, eu acho que realmente ele tá do tipo... Tá do tipo do Golbat, que eu acho que ele fica. Do Zubat, no caso. Com certeza que ele fica do tipo do Pokémon aí que eu transformei. Não sei como é que... Mano, quem manja de dito aí me fala. Na moral, eu tô viajando aqui. Aí, nível 18. Mano, obviamente, se eu já tivesse upado essas habilidades, já tinha dado certo, né? Só que não vale a pena sempre eu ficar... É comprando EV Ticket pra ficar resetando, né, mano? Putsch. Ou então vale a pena. Eu não sei, mano. Eu não faço a mínima ideia do que fazer. Vou transformar aqui, não é? Deixa, mano. Não, eu quero virar no 3, mano. Memory 3 aqui. Como é que transforma em Nisgrama? Ah, eu acho que eu tenho que atacar. Não. Como é? Em um Pokémon de nível maior. Ah, eu me esqueci, mano. Por um curto período de tempo, eu me esqueci que precisa ter nível, cara. Pelo amor de Deus. Vai que eu zé nível 22, moleque. Caraca, mano. Vamos pegar nível 25 aqui. Mais ou menos. Eu quero testar ele em outro Pokémon, mano. Eu não quero testar só em Pokémon de esgoto, não, cara. Mas, infelizmente, meu nível é baixo. Eu acho que é o que a galera faz com o Dito. Sabe o que a galera faz? Eles deixam lá no... Na mulher upando lá, cara. Tá ligado? Eles deixam a mulher lá upando o Pokémon. É, eu acho que eles não upam assim, não, mano. É impossível, cara. Upar ele rápido assim. Pelo amor de Deus. Ou eu que sou muito inútil e não sei onde upar. Pra falar a verdade. Eu podia simplesmente pegar... Pokémon de pedra. Ir lá pra Cerulha, lá do lado, né. Num coisa. Por exemplo, pegar um Geodude, tá ligado? Dar um TPE. É, mano. Acho que é isso que os caras fazem. Mas não é possível. Não é possível. Não é assim que ele isupa, não, esse bicho. É o que sou burro. Inútil. Pestado. Lesado. Vamos ver se dá pra evoluir com o nível certo, mano. Ou é somente nível superior. Morra logo, meu filho. Morra. É, eu acho que eu vou pegar nível 20 aqui já, já. Mas tira essa dúvida. Se realmente dá pra evoluir Pokémon com o nível maior ou superior. Mas eu não vou matar nunca esses gramas. Aí, ó. O superior foi falado. Agora, pra pensar, aqui eu falo é a mesma coisa, mano. Caraca, mano. Acho que o pior Pokémon que eu poderia tá utilizando era um Zubat, cara. Na moral. Ou nem tanto, né? Será que eu estou falando nasneira? Acho que eu mato essa desgraça aqui. Eu lembro que mato, mano. Mano, acho que eu vou lá no Impulter. Vou me transformar no Geodude. Não é possível que o Geodude não tenha level. Tá ligado? Tá com fome? Fomei, então. É possível, mano. É possível que esse bicho não tenha level. Ó, eu posso me transformar nele, ó. Deixa eu ver aqui. Fomei no Grime. Ah, ele tem um Poison Jab. Ele tem um Stead Wave. Ele tem um Swallow. Não. Putz, mas ele tem pouca habilidade, hein, mano. Não sei nem o que utilizar dele aqui, mano. Eu tô transformando esse bicho pra quê, mano? Pra quê? Não vou dar nem dano, cara. Toxic, tome. Eu posso usar o Swallow aqui, ó. Pra dar dano, ó. Keep up que dá dano. Meu Deus do céu. Ah, caraca, viu? Na moral, eu vou sair daqui, mano. Vou meter o pé daqui. E eu vou realmente ir lá pro local que eu tô falando pra vocês, mano. Eu quero testar ele real, mano. Eu quero testar ele real, cara. Eu quero testar ele lá nos... Na desgrama daquele local. Como é o nome daquele local, mano? Na usina. Na usina. Eu acho que é uma boa testar ele na usina. É, pode transformar ele. Tirar a coisa. Eu acho que é só dar a ordem de novo, mano. Acho que se dar a ordem já sai o Pokémon. Vê? Vamos lá dar um TPzinho lá pra Pilten, mano. Vou dar um TP pra Pilten mesmo, meu. Vamos dar um TP pra Pilten aqui. Vamos aqui ao lado. É, e depois nós pegamos o trem, mano. Trenzinho lá pra... Pra Cerule. E nós vamos testar lá. Pera aí, mano. Eu vou dar um pulo. Ok, chegamos. Vai ser um teste rápido. Realmente, só pra mim ver se... Essa desgrama... Tanca mesmo isso aqui. Ó, botamos aqui. Já virou em Geodude. Né, ó. Aí, realmente ele fica imune, dude. Budoso, tome. Magnitude, tome. Realmente... Nossa, realmente. Tá aqui, mano. Ó como é que esse cara upa, mano. E esse bicho que eu peguei lá, galera, ele era nível... Era... Como é que eu posso falar? O nível desse bicho? Não lembro agora. Ele era nível 14 esse Geodude, tá ligado? Então vai pra Pilten lá, mano. O que é que tu faz lá em Pilten? Tu... Tá em Pilten, mano. Tu... Tu upa lá na desgraça lá da caverna, mano. Não vou upar aqui, não. Relaxa, papai. Viu? Eu vou sair. Calmou, calmou, calmou. Eu vou sair daqui, viu? Né, mano? Lá tu upa até 14. Sobe. Pega esse desgrama aqui e pronto, mano. GG, ó. Tá aí. É o melhor up, mano. Achei, cara. Aqui, ó. Melhor up de dito. Né, depois nós vamos ver, mano. Lembrando. Quem é mendito aí, né, mano? Deve ter os menditos, obviamente. Me conta como é que vocês usam esse pulpo, mano. Por favor, cara. Se não quiser me contar, também não tem besteira, não, velho. Viu? Tá bom? Então é isso. Esse foi o videozinho. Eu espero que vocês tenham curtido, mano. Mano, eu acho que vai ser da hora, viu? Usar um dito. Acho que vai ser da hora usar esse ditozinho pra falar a verdade. Vamos junto. Um abraço a vocês. Um falou aí, mano. Valeu. Tchau.